Ei boy, tu se garante, macho paia, eu não quero não E o Jairinho, vandido comete Chegou metal, é o próprio apiradão Já sabe quem é, né? Baulinha Pérola É sucesso, é mano, DJ A noite é uma criança, tá tudo descontrolado A brincadeira de hoje é eu em pé e tu de quarto Vai ser no quarto espelhado e comigo tá ligado Que masqueta quiva É pra beijar, eu beijo, quer me dar Eu como, só não venha pro meu lado comer a porra do meu tio Beija, me come, vai, me beija, me come, vai E a porra do te amo vai pra casa do carai Me beijar, me comer, vai, me beijar, me comer, vai E a porra do te amo vai pra casa do caralho Eu beijo, eu como, eu beijo, eu como Só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Eu beijo, eu como, eu beijo, eu como Só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Ô duca do bar, solta o pancadão Ih, soltou, tio É sucesso, é mano, DJ A noite é uma criança, tá tudo descontrolado A brincadeira de hoje é eu em pé e tu de quarto Vai ser no quarto espelhado e comigo tá ligado que eu sei fã Quem mas quer daqui, pá? É pra beijar, eu beijo, quer me dar Eu como, só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo É pra beijar, eu beijo, quer me dar Eu como, só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Beija, me come, vai, me beija, me come, vai E a porra do te amo vai pra casa do caralho Me beija, me come, vai, me beija, me come, vai E a porra do te amo vai pra casa do caralho Eu beijo, eu como, eu beijo, eu como Só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo Eu beijo, eu como, eu beijo, eu como Só não venha pro meu lado com a porra do eu te amo